Na noite de ontem, policiais militares do BPFROM, na operação Coesão 5, quando em patrulhamento na cidade de Terra Roxa, abordaram uma pessoa de 43 anos que conduzia uma S10 de cor prata que estava lotada de cigarros contrabandeados do Paraguai e usava também um radiocomunicador, que é um crime federal. Quando da verificação mais apurada, constatou-se que essa S10 era produto de roubo em Curitiba em 20 do 5. Além desse carro ser roubado, ele possuía outra instituição, que era usar as placas de uma outra S10 idêntica que essa S10 legalizada rodava na cidade de Castro, o Paraná, o veículo original. O veículo recuperado, com o motor preso e o rádio comunicador, tudo isso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Essa ocorrência confirma os estudos já apresentados pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico de Fronteiras, que o contrabando de cigarros, ele por si só não é um crime contra a União. Conforme a tese de Deste, das apreensões de veículos roubados de janeiro de 2014 e fevereiro de 2015, 71% desses veículos estavam carregados com os cigarros contrabandeados. Então, por trás, nessa simples ocorrência, nós temos outros crimes que estão em paralelo com o contrabando de cigarro, que é o roubo de um veículo em Curitiba, uso do radiotransceptor, adulteração de sinal identificador do veículo, a placa clonada e o crime federal de contrabando.